Olá, boa noite, boa noite, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, bom demais estar com você aqui essa noite, vamos chegando gente, vamos chegando que nessa live estarei revelando qual é possível gerar resultado com encantamento, seja muito bem-vindo, boa noite, boa noite, show de bola gente, que massa, massa demais, vem chegando, vem chegando, é a live do encantamento, a live do Bora Encantar, seja muito bem-vindos, comenta comigo aí se está tudo certinho, se estão me escutando bem, se o áudio está saindo bem, fala comigo aí, por gentileza, vai comentando também de qual cidade você é, de qual município, a sua empresa, você está nesse momento, para a gente ir entendendo que o som está saindo tudo certinho, opa, é Claude Croche, adoro suas lives, obrigado, gratidão, Leme K, isso é 21, 24, ótimo, maravilha, boa noite, boa noite gente, que bom, está tudo certo, é o seguinte, essa live de hoje é muito importante que você convide o máximo de pessoas possíveis, seus colaboradores, os seus sócios, se você é dono de empresa, convida o seu sócio, convida a sua equipe, seus colaboradores, se você é líder, gestor, convida a sua equipe, convida os seus clientes para participarem, se você é atendente, vendedor, convida os seus clientes para participarem dessa live, do ladinho aí tem um aviãozinho, vai chamando, vai chamando a galera, Rio Bonito, Rio de Janeiro, top demais, camisetas personalizadas, Três Rios, Rio de Janeiro, Floripa, Loja Silvana, Canoas do Rio Grande do Sul, boa noite gente, boa noite Márcio, boa noite, Belém do Pará, estúdio de Pilar, Belém, show de bola, massa, vai convidando, convida o seu colaborador, porque nessa live eu estarei revelando como é possível você ter resultado, resultado com encantamento, e é importante que todo mundo entenda para tentar desmistificar, sabe, que encantamento é uma coisa só para grandes empresas, é só para grandes investimentos, que eu tenho que colocar muito dinheiro em marketing para a gente ter uma marca encantadora, e essa noite eu quero revelar que encantar dá para fazer com simplicidade, dá para fazer com elegância, e com certeza você consegue ter resultado, né, então, ó, eu quero também ativar com todo mundo que está aqui, a Lemilac Bicê Artesanal, sensacional, sensacional, Aracatuba, Bahia, Barreiras Bahia, show de bola gente, ó, vamos ativar o gatilho da participação, então como é que funciona o gatilho da participação, conforme eu vou falando algo aqui que gera relevância para você, algum insight, você manda o coraçãozinho aqui para eu entender que isso fez sentido a você, e ao mesmo tempo convida o máximo de pessoas possíveis para a gente subir o número dessa live, principalmente seus clientes, seus colaboradores, seus sócios, seus parceiros de negócios, porque todo mundo que está aqui precisa entender a relevância de você, de você estar colocando investimento do seu tempo no domingo à noite para o seu aperfeiçoamento, o seu cliente precisa saber disso, o seu colaborador precisa saber disso, então movimenta essa galera aí, chamando para essa live, porque nessa live todo mundo que está aqui entende que a sua missão também é encantar o seu cliente, show de bola gente, ó, hoje é Páscoa, então feliz Páscoa para todo mundo, a Páscoa tem um símbolo lindo, né, o símbolo da renovação, é nesse momento da Páscoa que a gente começa a entender o que é possível fazer para se renovar, o que a gente pode fazer com o nosso negócio para ele se reinventar, e nós como seres humanos, o que que nós podemos fazer para se reinventar, então na Páscoa, né, tem uma dinâmica aqui lá no Encanto, a gente faz, eu queria começar aqui falando de encantamento mesmo, assim, vamos começar a aplicar encantamento agora, e tem um encantamento que ele é lindo, ele é lindo para a Páscoa, lindo, lindo mesmo, e onde lá no Encanto a gente já aplica há muito tempo, então convida todo mundo para entrar, porque agora é hora de encantar, nós vamos encantar agora, começando agora, e o que que a gente faz lá no Encanto? e o nosso time, né, gente de sucesso, nosso time de RH, já tem aproximadamente 6 anos, se eu não me engano, que a gente faz esse encantamento, se não for mais, se não for mais, e é um encantamento lindo, a gente faz em toda a Páscoa, toda a Páscoa, que é a cápsula do tempo, é a gente parar para observar o que a gente quer para o nosso futuro, o que que a gente quer renovar agora, que daqui, até a próxima Páscoa, terá mudado na nossa vida, terá mudado no nosso negócio, terá mudado como conquista, como resultado que a gente teve para a nossa empresa, então, quando a gente para para analisar, e a Páscoa é o símbolo da renovação, a gente consegue colocar do campo, né, do pensamento, vai para o campo da escrita, ou seja, declarar aquilo que a gente deseja para nós, quais são os nossos sonhos, o que que a gente quer renovar, o que a gente quer conquistar, e coloca, declara, declara isso para o mundo, declara isso para você, declara isso para você daqui um ano, e essa dinâmica é sensacional, sensacional, você pode aplicar hoje, eu quero muito que você faça isso, encantador, porque daqui um ano, quando a gente estiver passando, passado, não é verdade, assim, por todo esse desafio que nós estamos enfrentando agora, que o mundo inteiro está enfrentando, a gente conseguir olhar para trás e falar, o que que eu comecei a plantar hoje, que daqui um ano, eu estou colhendo de resultado, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha empresa, com os meus clientes, então vamos começar a olhar para nós, a partir de agora, e essa dinâmica, é uma dinâmica onde você vai, olha, eu acabei de fazer, é uma carta que você vai escrever para você mesmo, uma carta você comunicando com você para daqui um ano, você vai escrever exatamente o que você está sentindo agora, e o que você deseja para você daqui um ano, imagina daqui um ano, como você vai estar, o que que você quer realizar, o que você quer superar, o que você quer conquistar, tanto na sua vida pessoal, como na sua vida profissional, para a sua empresa, para os seus clientes, declara nessa carta, encantador, escreve nessa carta, e aí, o que que você vai fazer, ó, essa aqui é a minha carta, e você escreve para você mesmo, eu não vou ler a minha carta aqui, mas vou dar só uma introdução, eu escrevi da seguinte forma, olá Robson, como você está, espero que você esteja muito bem, hoje é domingo de páscoa, dia 12 de abril de 2020, o mundo está passando por um grande desafio, então, eu escrevi essa introdução, e depois eu declarei tudo o que eu estou sentindo agora, tudo o que eu desejo conquistar, tudo o que eu quero realizar como ser humano, como pessoa, como profissional, como empreendedor, como encantador para os meus clientes também, escrevi tudo nessa carta, sabe, declarei todo o meu desejo, coloquei a minha intenção aqui dentro, coloquei exatamente a minha intenção, aquilo que eu quero para o mundo, e eu vou, agora, nesse momento, eu vou guardar essa carta, eu vou guardar essa carta, e aí eu vou lacrar ela, e daqui um ano, eu vou guardar ela, na verdade eu vou entregar lá para a Soninha aqui do nosso time Gente de Sucesso, que é uma dinâmica que ela que organiza isso todo ano, e mesmo no trabalho home office, ela fez contato com todos os encantadores para a gente realizar essa dinâmica que a gente pratica há mais de seis anos, onde eu entregarei assim que a gente se encontrar todo mundo, para a gente deixar lacrado lá no encanto, e na Páscoa do ano que vem, nós vamos ler essa carta, eu vou entender como foi as minhas conquistas, o que eu fiz, como era esse momento, inclusive eu fiz no ano passado, e as cartas estão lá no encanto, e logo logo também a gente vai receber as nossas cartas da Páscoa passada, para a gente entender como a gente progrediu como pessoa, se os nossos sonhos foram alcançados ou não, então quem topa escrever essa carta para você, para você sair do campo das ideias, colocar em prática de verdade, para você se transformar como pessoa, esse mundo novo que está surgindo agora, é um mundo que cada vez mais vai exigir que nós sejamos mais humanos, que as relações possam ser mais humanas, chega de B2B, B2C, sabe? Ah, eu presto serviço para consumidor, para empresa, você presta serviço para um ser humano, é H2H, nós chegamos na era do encantamento, ela foi antecipada, ou seja, nós já estávamos vivenciando nela, e agora ela vai ser mais intensificada, porque não dá mais para a gente tratar os nossos clientes, os nossos colaboradores como CPFs e como CNPJs, nós vamos tratar pessoas como pessoas a partir de agora, e a melhor maneira da gente começar a mudar... Boa noite! Vamos lá, que ele já vai entrar aqui na live... Olá! Boa noite! Boa noite! Gratidão! Gratidão imensa! Gratidão eu! Muito obrigado! Privilégio estar aqui com você, esse domingo de Páscoa, né? Esse domingo de Páscoa, isso aí, isso aí! Muito bacana o negócio da carta, já vou fazer a minha, tá? Gostei muito! Faça assim, João, faça assim, realmente é muito poderoso quando a gente declara para o mundo aquilo que a gente deseja, a gente faz um compromisso com nós mesmos, né? A gente faz um compromisso para a nossa transformação, e aí daqui um ano, é lindo, o mais mágico desse encantamento, é daqui um ano, daqui um ano, quando você recebe a sua carta, você falando com você daqui um ano, é lindo demais, emociona demais, é um momento muito mágico que a gente pode, que a gente pode estar fazendo. Vou praticar isso hoje mesmo, porque eu achei fantástica a ideia, achei fantástica, fantástica! Show, show de bola! João, se apresenta aí para o nosso público, para o Bora Encantar, fala quem você é, o que você faz, fala um pouquinho sobre o João aí. Olá pessoal, então eu sou o João Brum, sou facilitador da Obabox, sou líder lá de operações e também de pós-vendas. Eu estou na Obabox há quase sete anos, esse ano eu faço sete anos, tenho aprendido muito, a Obabox investindo muito aí no desenvolvimento de toda a equipe, e agora nós estamos tendo aí o privilégio de aprender com o Bora Encantar e melhorar ainda mais nossa experiência incrível, incrível! Show de bola! Então você é um facilitador lá na Obabox, lidera um time... Exatamente, libera um time de 14 pessoas, são 14 comigo, nós somos 13, e fantástico, fantástico! Show, show de bola! João, João é um dos nossos alunos lá do Método do Encantamento, né João? Exato! Fala para mim aí um pouquinho do que tipo de resultado que você tem alcançado aí com o Método do Encantamento, está aplicando isso no dia a dia aí do atendimento da Obabox? Show de bola! Olá, Robson, então, nós estamos alcançando resultados quase que diários, né? Todos os dias, porque a consciência do Bora Encantar, ela tomou conta da Obabox. Então, desde o início, quando eu comecei a entender todo o cronograma do treinamento, como facilitador mesmo, eu comecei a entender isso e passando para o time como facilitador. Assim, o curso, esse treinamento, na verdade, a gente comprou ele, a gente veio com a ideia de ser algo assim, ah, como eu vou atender melhor o cliente. Só que foi muito mais do que isso. Foi muito mais, muito mais, porque o primeiro passo foi a gente ter o mindset do encantamento. Então, como que eu vou atender o meu cliente bem sem eu mudar o mindset da equipe? Então, o primeiro resultado que a gente alcançou foi melhorar o desenvolvimento de cada um, mostrando para cada um os poderes do encantador que há dentro dele. Então, isso daí foi, assim, o maior privilégio que nós tivemos lá. E o mais legal de tudo, Robson, é que quando nós iniciamos o treinamento, ficou tão, a gente ficou tão excitado, com tanta vontade, e a gente começou a espalhar isso para a empresa, que o nosso time de logística falou assim comigo, ô João, posso acompanhar o treinamento lá com as minhas? Porque está todo mundo falando isso aí. Eu quero entender. E eu também estive na matriz, e o Carlos, que é o nosso CEO da UBA Box, ele me perguntou como que tem sido. Eu comecei a contar para o Carlos, só para você entender, na outra semana o Carlos apareceu, ah, eu quero participar desse treinamento aí. Deixa eu entender o que está acontecendo. E a gente realmente movimentou a empresa inteira, a ponto de mudar o layout da nossa do lado de governo. Show, show de bola. O poder do Bora encantar, tem até umas dicas, né? Eu vou dando um insight para a tua. Ô João, antes de você dar um insight, o pessoal está comentando aqui que o áudio está um pouquinho ruim, o seu áudio. Tenta ver se, não sei se é o seu... Ficou melhor, gente? Vamos ver. Continua, vamos voltar para o bate-papo, aí o pessoal comenta. Eu vou segurar aqui, então, porque eu acho que estava apoiado, não sei se é o microfone... É, eu acho que é. Agora melhorou, para mim também melhorou aqui, acho que deve ter melhorado. Melhorou? Ah, legal. Então, Robson, a gente espalhou esse movimento do Bora Encantar, a ponto de a gente mudar o layout, né? A gente tem uma técnica que me mostra lá. Qual que é o nosso objetivo? A gente, assim, a gente aprendeu também várias outras técnicas. Ontem eu vi a sua live com o Marcelo Germano e o EAG, assim, gratidão demais. Fiz o EAG lá no Lego. E eu aprendi muita coisa com ele, inclusive acordo de resultados. Então, a gente mostrar para a pessoa o que a gente espera dela e mostrar para ela que ela não é um simples atendente, não está ali só para atender, isso daí já facilitou muito. Aí veio o treinamento do Bora Encantar e a gente entendeu que nós estamos ali para transformar as emoções dos nossos clientes. Então, a gente já entra ali com essa pegada. e ao invés de a gente escrever no papelzinho e colocar ali na baia de cada atendente Bora Encantar, o que nós fizemos? Tem uma parede lá na nossa sala de pós-vendas que tem a foto do nosso time todo. Essa foto foi tirada no Iotim, não sei se vocês conhecem. E de lá para cá, a empresa já entrou muita gente nova e a foto está desatualizada. Aí a gente pensou, falou assim, poxa, eu vou meter um Bora Encantar aqui gigante. Então, quando o nosso atendente ele entrar na sala, já vai dar de cara como a palavra assim, Bora Encantar. E a gente entendeu, através do treinamento, como essa palavra, ela tem um poder encantador realmente. E a gente tem colhido frutos enormes. A experiência tem sido incrível. E, assim, nossa, eu só vou contar o que é que tem acontecido desde quando nós iniciamos o curso até agora. Acho que a gente vai ter que recomeçar essa live, porque uma hora vai ser muito, Robson. Ô, João, teve um caso recente lá, de um cliente difícil, que teve uma dificuldade na vendas, e aí vocês aplicaram todas as técnicas que a gente ensina lá para poder transformar esse cliente difícil num cliente encantado. Ou seja, num cliente insatisfeito, num cliente fã. Fala para mim um pouquinho desse caso que aconteceu aí. Ah, esse caso, Robson. Assim, deixa eu só... É o caso que o cliente fez uma compra, a gente aprendeu a utilizar os canais quentes e os canais frios. Em determinado, quando a gente... Porque a gente começou a perceber qual é a emoção do nosso cliente. E essa cliente, ela entrou em contato com a gente através de um e-mail com a emoção de decepção. Ela ficou decepcionada com o imprevisto que aconteceu. Imediatamente, a Kelly, que ela também é responsável, direta pelo pós-vendas, ela já entendeu aquilo e ela pensou, poxa, se eu responder essa cliente aqui por e-mail, eu acho que eu não vou conseguir transformar a emoção desse cliente. E aí, ela usou o canal quente. Ela fez o seguinte, ela ligou para o cliente. Só dela ter dado esse retorno para o cliente e dado uma satisfação, se colocado a ponto de resolver o problema dela, a Kelly Chimenez está aí. Eu estou falando de você, Kelly. Aquele coleciona histórias encantadoras lá, viu, Robson? Que massa, massa demais. E aí, ela entrou em contato com essa cliente e falou que ia resolver e resolveu o problema. E o que aconteceu? Essa cliente, ela mandou um e-mail para a gente novamente, informando e ela ficou muito satisfeita com a devolutiva. E ela, a partir desse momento, ela voltou a confiar na empresa que a Obabox é uma empresa séria, que a Obabox ela realmente se importa com os seus clientes. E a gente utilizou essa técnica depois que a gente entendeu de quais canais nós devemos utilizar. E isso foi, assim, o divisor de águas. Porque a Obabox, antes do treinamento, certamente a gente ia responder o e-mail para ela ali. Talvez até tenha o mesmo problema. Mas, o nosso foco é transformar a emoção do cliente. É fazer do limão a limonada. E a gente tem feito isso muito, muito bem, Robson. Então, por isso que todo momento eu falo gratidão demais. E, é, a gente, nenhuma empresa é perfeita, né, João? Então, assim, todo mundo tem um cliente insatisfeito, todo mundo, né, todo mundo acaba tendo falhas na entrega ou então no próprio atendimento, às vezes isso acontece, e aí a gente tem um cliente insatisfeito. A questão é, o que eu tenho que fazer para lidar com esse cliente insatisfeito? Então, ele demonstrou o que aí? A sua decepção, nesse caso que você trouxe, né, por um imprevisto que aconteceu, e aí o pensamento é, se o cliente está decepcionado, como eu vou me aproximar dele para conseguir entender melhor o que ele está sentindo, e a partir daí, transformar a emoção dele, aplicando a solução, declarando o que foi feito para solucionar o problema dele, mas ao mesmo tempo sendo gentil, sendo carinhoso, e a partir daí você consegue, né, demonstrar ali com bastante técnica que a gente ensina no método do encantamento, como você consegue mudar a emoção do cliente. Realmente, com muita empatia, né, a gente aprende muito isso. Tem algo... Só, ó, tomar uma vinha aqui, peraí, ó. Acabou pra ser? Não tem problema, não. Obrigado, amor. Ô, Robson, a gente tem aprendido muitas técnicas, inclusive as técnicas de rapó, que essa eu achei incrível. Essa daí, pra gente começar a aplicar ela com mais maturidade, sabedoria, existe uma série de aprendizados antes. e a gente tem seguido até a gente alcançar a excelência. Então, o encanto é igual a empatia, mas surpresa, não é isso? É isso aí, é isso aí. Você trouxe uma das técnicas que a gente ensina lá no módulo Perceber, né, que a gente fala do rapor, que é a arma secreta do encantador, que quando a gente tá num nível maior, a gente vai aperfeiçoando as técnicas, né, chega um momento que a gente pode aplicar ela, ela é muito sutil, muito sutil, mas ela gera uma conexão com o nosso cliente extraordinária. Então, se a gente consegue aplicar a técnica do rapor, a gente consegue gerar essa sinergia que é fundamental, porque muitas vezes a gente não cria essa conexão com o cliente e aí fica aparecendo que, ah, sabe aquele sentimento, ah, ele não foi com a minha cara, né? E pra eliminar esse negócio do ele não foi com a minha cara, a técnica do rapor são técnicas que a gente consegue aplicar logo no início do atendimento que faz essa sinergia acontecer com o cliente, né? Verdade. Ô, Robson, eu vou até comentar o caso que nós fizemos aqui, outro fruto que nós colhemos a partir do aprendizado, mas antes você comentou aí sobre o cliente, que infelizmente a gente tem casos que o cliente fica insatisfeito por algum problema. O módulo Entender é o segundo módulo, não é isso? Isso, é o segundo. Ele fala sobre aprender a fazer perguntas poderosas, como falar não para o cliente. Quando eu assisti esse módulo e aprendi muito com ele, eu imediatamente eu falei, meu Deus, a gente tem uma equipe de televendas lá na UBA Box de aproximadamente 30 pessoas. E muitas coisas às vezes acontecem, eu não vou dizer que é por incompetência, não, às vezes é por falta de orientação mesmo, a gente acaba gerando uma crise e a gente não está ali para criar uma crise. Então, algumas aulas do módulo Entender eu compartilhei em treinamentos com o nosso time de televendas, até mesmo mostrando para eles a importância, claro que eles têm o pós-venda que está voltado a fidelizar o cliente, mas a fidelização é um conjunto da obra. Então, a gente compartilhou isso tudo com o nosso time de televendas também. E, Robson, eu vou contar aqui, posso ir prosseguindo? Se eu estiver falando... Pode, pode, vai lá, vai lá. Pode me interromper, Robson. Porque a gente aprende muito com exemplos, e você está dando exemplos, então a galera que está aqui, ela vai aprender muito com os seus exemplos, conta aí. Ah, show de bola. Robson, em um dos módulos, aí assim, como a gente já fez até o módulo surpreender, a gente... Aqui em Belo Horizonte, nós inauguramos uma nova modalidade de entrega. O Babox trabalha com três transportadoras direto aqui, que é o Correios, Jadlog e Total Express. E essas transportadoras entregam em Belo Horizonte com até dois dias. E aí, a gente pensando em ter um frete que a gente entrega mais rápido, a gente estudou e aplicou uma entrega própria. Então, aqui em Belo Horizonte, a Obabox, ela começou a fazer entrega própria. Nós temos um motorista, um motoboy que pega todos os pedidos de Belo Horizonte e faz a entrega. E aí, o que começou a acontecer? Esse motoboy, a gente não mudou o prazo lá no site, nem no Televendas, e deixou lá dois dias. Os clientes começaram a comprar oito horas da manhã e receber no mesmo dia. E isso daí, a gente começou a surpreender o nosso cliente. E essa pessoa que está fazendo a entrega, ela já trabalha na Obabox há 12 anos. 12 anos, tem o fit da Obabox à cultura na veia. Mega, assim, o cara é sensacional. E assim, o pós-venda, geralmente, quando a gente trabalha no pós-venda, a gente espera só receber problema ou dúvidas, etc. A gente começou a receber elogios, Robson, mas de uma maneira. A gente começou a compartilhar no grupo da empresa. olha aqui, já parabéns para o Mandinho, faz isso. Por quê? A gente poderia colocar um dia, a entrega em um dia e entregar aquilo que eu prometi. Mas quando eu consigo surpreender o cliente, eu falei, gente, deixa os dois aí, porque o cliente vai receber em um dia ou até no dia seguinte. E a gente começou a surpreender o cliente. Você consegue surpreender esse exemplo que você trouxe, né, João? é você surpreender pelo tempo, que a gente traz lá no módulo, surpreender que você tem o tempo de resolução do atendimento, ou seja, aquilo que você criou de prazo com o cliente, você definiu com ele, só que aí você tem uma meta interna que é para você ser mais rápido do que eu esperava, que é o tempo de resolução surpreendente, que eu chamo de TRS. Então, quando você coloca uma pequena gordurinha ali para entregar, combinar com o cliente no prazo, só que vocês já sabem que, na verdade, vocês vão entregar mais rápido, vocês conseguem arrancar o wow do cliente e arrancar o wow do cliente tem elogio, como você está contando aí, né? Exatamente. E, Robson, até como eu estou falando aqui do módulo surpreender, a gente assistiu o módulo surpreender essa semana, né? Essa semana que a gente assistiu o módulo surpreender. Então, ele está muito, muito fresquinho na minha cabeça. A gente já, enfim, pós-venda acaba aparecendo alguns problemas. E em 2018, aí eu vou contar mais um caso aqui, um exemplo, né? Assistindo o módulo surpreender, eu falei, poxa, eu tenho que colocar isso na prática. Todo módulo que a gente assiste, a gente coloca na prática, de gatilhos, enfim. E o módulo surpreender, quando eu terminei de assistir, eu lembrei de um cliente que nós tivemos um problema com ele em 2018. Foi um problema, o cliente ficou muito irritado, que as meninas me mandaram me chamar, falou, João, conversa com esse cliente aqui, ele está um pouco exaltado e tudo. e aí eu conversei com ele e falei para ele o seguinte, ó, ele é de Belo Horizonte também. Se você não receber seu produto até a hora X, eu vou levar pessoalmente para você. Aí o cliente ficou muito surpreso, eu garanti para ele que ele ia receber o produto. e o Correios entregou até antes do horário. Aí depois, esse cliente entrou em contato com a empresa e pediu para falar comigo. E a gente começou a conversar, a conversar, e ele me perguntou sobre outros produtos. Ele ficou muito satisfeito que eu resolvi o problema dele. E aí ele começou a me perguntar sobre outros produtos. Aí ele queria comprar um produto. Eu falei, poxa, eu não sou vendedor. Eu vou orientar ele da melhor maneira como que eu posso comprar. Pode ir ou não, eu quero comprar com você. Aí eu falei, poxa, eu não vou contrariar o cliente, né? Deixa eu entender que aí nós fizemos um pedido para ele e entregou outro pedido. Esse cliente, todo mês, começou a ver os produtos novos da UBA Boxing, começou a fazer pedido e me ligar, me chamando para ir na casa dele. E teve uma vez, eu gosto muito de futebol, torço para o cruzeiro, e esse cliente é atleticano. E nessa época, a gente tinha alguns mascotes do Atlético lá, do cruzeiro também. E aí eu pensei comigo, olha, eu vou mandar um presente para esse cliente. E aí eu fui, peguei o mascote do Atlético e mandei para eles. Foi em 2018. Esse cliente, ele ficou encantado, encantado mesmo. E assim, ele me chama de amigo, João Brum, João Brum me chama de amigo. Isso aconteceu lá em 2018. A última compra dele conosco foi em março de 2019. E aí, o módulo surpreender, ele fala muito sobre você entrar na memória de longo prazo do cliente. E esse cliente, eu sei que eu fiz algo a mais para ele. Aí eu terminei, falei, agora nem a prova, deixa eu saber aqui se eu conseguir. Eu liguei para esse cliente nessa semana e pedi para falar com ele, com o Jaime. Aí ele atendeu o Jaime falando. Oi, Jaime. Aqui é o João da Oba Box. Na hora que ele ouviu minha voz, Robson, ele pulou. Ô, João! Eu estou aqui agora em frente com o presidente que você me deu da Oba Box. E ele falou. Aí na hora eu falei, caraca, eu consegui entrar na memória de longo prazo. E aí eu peguei esse exemplo. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente comenta tudo o que está acontecendo no curso. inclusive com os encantadores aí que nos orientam da melhor forma. E eu falei, gente, olha para você ver o que acabou de acontecer. E desafiei todo mundo. Falei com eles, pessoal, vamos fazer isso? Vamos tentar entrar na memória de longo prazo? O que a gente pode fazer? E a gente tem histórias lá como o da Fernandinha. Eu vi a Fernandinha aí também. A Fernanda que atendeu o cliente, leu o manual todo do cliente para o cliente. O cliente, até contando aqui, pessoal. Eu vou, Robson, eu vou contando, se eu estiver falando muito, segura aí, que eu fico muito empolgado. Não, essa história da Fernanda inspira muito, um atendimento simpático. Pode contar, conta ele sim, porque o que você está trazendo é o seguinte, nesse momento, a Obabox, ela nem concluiu o curso ainda. Então, ou seja, a experiência que a gente leva de curso é uma experiência cadenciada. A gente vai soltando módulo a módulo e tem desafios, tem toda uma gamificação para poder as pessoas aplicarem, né? E a Obabox agora está chegando, acabou de chegar no surpreender. Daqui a pouco eu vou dar um spoiler para você. Se prepara para o persistir, tá? Daqui a pouco eu vou dar um spoiler para você. Mas agora você está me surpreendendo. Então, pode contar, conta essa história da Fernanda que é massa. Essa história da Fernanda, para quem está assistindo aí, gente, através dessa história que foi compartilhada para a nossa empresa, o Carlos, que é o nosso CEO, ele colocou a meta para todo mundo. Gente, quem criar histórias encantadoras como essa vai ter uma recompensa que a gente vai pensar até com uma forma de motivar todo mundo. E ele, assim, é encantador. Essa história é sensacional. O cliente entrou em contato com a gente, ela primeiro foi contada, escrita e depois ela virou vídeo. Só para vocês entenderem, quando eu assisti um vídeo dessa história, eu chorei. Você viu, né, Rob? Eu fiquei emocionalíssimo. Eu conheço ela. A Fernanda, o cliente, até contar antes, a Oba Box, um dos diferenciais dela é o atendimento que a gente oferece para o cliente. Uma porcentagem maior dos nossos clientes são pessoas idosas que precisam de orientação. Então, a gente não tem TMA, tem comédia de atendimento. A gente está ali para resolver o problema do cliente, para ajudar no que for preciso e se precisar ficar dez minutos, uma hora, duas horas, a gente vai ficar. todos os nossos encantadores, eles são orientados a isso. E a Fernanda atendeu esse cliente, o Flávio, esse cliente, eu não me recordo se ele comprou ou se ele ganhou essa caixa de som. E ele ligou lá porque ele queria aprender a mexer na caixa de som. E a Fernandinha, o tempo todo, orientando, ela pegou o manual e ela leu o manual para o cliente, falando passo a passo. Eu falei, eu estou vendo um botão aqui, estou sentindo um botão e deixa eu entender. E assim, e ela explicando para ele, passou uma hora quando o cliente falou assim, estou feliz, consigo manusear minha caixa de som. Muito obrigado, Fernanda. E a Fernanda, ela ficou também muito feliz porque nessa conversa, eles falaram muito sobre a vida deles, se conheceram melhor. E esse que é o mais bacana, a gente não trabalha com script lá na UBA Box. Aprendemos até com você, a gente tem princípios. Então, a gente está lá para fazer o que for para ir seguindo os princípios da UBA. E esse cliente, era dia 13 de dezembro, esse cliente falou com a Fernanda ao final da ligação, hoje é o meu dia. Aí, gente, eu até arrepio falando. Hoje é o meu dia. A Fernanda achou que era aniversário dele, aí ela não entendeu muito bem, aí o cliente falou assim, hoje é o dia nacional do cego. Aí a Fernanda, eu acho que, assim, eu não sei nem qual foi a sensação dela. E depois que ela finalizou esse atendimento que ela contou para a gente, a gente viu ali que, poxa, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o nosso propósito. Ele já é um cliente encantador que ligou com uma dúvida e a gente conseguiu surpreendê-lo. E a gente, detalhe, ela fez isso sem saber da deficiência dele. Ou seja, ela faria para qualquer um. E todos os clientes da UBA Box, eles vão ter o atendimento encantador. Agora, mais do que nunca. Sensacional. Inclusive, quem quiser ver a versão vídeo dessa história, está indo, bora encantar, está disponível para quem quiser assistir esse vídeo. É uma história linda, de empatia, mais surpresa da Fernanda. Sensacional. E olha, é louvável a atitude do Carlos, o CEO da UBA Box, de toda a diretoria, de todos os sócios, em decidir premiar a história de encantamento. Parabéns. Sabe por quê? Porque, assim, isso é raro. Isso é raro. Ou seja, uma empresa que está preocupada não é só com a entrega do produto em lucrar, ela está indo além, ela está preocupada com o resultado que o cliente tem e também com a experiência que o time inteiro está levando para a empresa, para o cliente. E a partir daí, estimula a empresa inteira a levar essas histórias encantadoras. Quem faz isso também é a Reserva, o Rony, CEO da Reserva. O maior prêmio da Reserva é para histórias encantadoras. A Reserva é uma empresa que vende roupa masculina e o maior prêmio da Reserva é pela história encantadora. Ou seja, aquele que produz aquela história encantadora não é a maior venda, a melhor história de encantamento. E a partir daí, naturalmente, a empresa tem um resultado. Por quê? A reputação da marca só vai crescendo porque os consumidores, João, estão cada vez mais antenados de entender que marca realmente está corroborando com a sociedade, que marca realmente está se importando com o cliente. E cada vez mais, eu acredito muito que comprar um produto é um ato político. político no sentido de você estar investindo em uma empresa séria, em uma empresa comprometida, em uma empresa que preocupa com o cliente e não investir em uma empresa que não está nem aí, que só está querendo sugar o cliente, tirar vantagem ou o velho jeitinho brasileiro. Então, parabéns para a Obabox por ter essa atitude de levar, estimular a empresa a criar e realizar histórias de encantamento. A gente está ali para isso, né, Robson? O Carlos até comenta com a gente que ele fala muito que o óbvio não existe. Quando a gente começa a estudar, a entender o curso do treinamento do Bora Encantar, a gente tem um tanto de coisa. Poxa, isso não faz sentido. Só que a gente precisa colocar em prática, né? E como a gente, esse treinamento veio para o pós-venda e a gente balançou a empresa inteira. Tanto que essa semana eu estava conversando com o Carlos, a gente estava falando sobre um lançamento que está por vir. e o Carlos me perguntou sobre o manual, porque o encantamento ele tem que vir desde a experiência do cliente lá na frente. Isso aí. Então, o mais bacana de tudo é que ele tem feito isso com a gente, ele tem movimentado. Eu tenho sido um facilitador direto da equipe e eu comento com o Carlos, ele me pergunta do treinamento e ele promove as coisas também. E eu vou promovendo os desafios com as orientações o Etartate, a Luz, todo mundo e vou comentando para o Carlos e ele vai passando isso pela empresa toda. Além do pós-vendas, a gente tem muitas histórias, a gente vende um produto lá que é um celular para terceira idade e eu fui conhecer um cliente nosso, a gente começou a entender, ligar para alguns clientes e fazer uma pesquisa de satisfação mais voltada no feeling mesmo, ligar para o cliente e entender. E tinha um cliente que ele estava muito satisfeitos com o nosso produto e ele queria contar uma história, a gente foi lá visitar ele, ele é do interior de Minas, tem até o caso dele também. Nós fomos lá em Moeda conhecer esse cliente e ele era um senhor de idade que não tinha conhecimento nenhum com tecnologia, não queria celular porque não sabia mexer. E aí, esse cliente, ele adquiriu um produto nosso e a minha filhinha chegou aqui e acabou me desconfiançando. Que linda! Oi, amor! Tá cheirosa! Tá cheirosa! Acabou de tomar o seu cliente. Olha o vidro e deixa eu cheirar. Muita cheirosa! E aí, Rob? Linda! Comenta! Obrigado, desculpa! E aí, a gente, eu conversei diretamente com esse cliente e a esposa dele é eternamente grata com o celular, com o que o celular trouxe de primefísica. Esse cliente, ele ia tirar leite na fazenda de manhã e ele ficava incomunicado. incomunicado. Ele tinha receio de mexer com o celular. Então, assim, o que nós fizemos com o produto, a gente fazer a venda, a gente tem ali o... A gente pode encantar o cliente também de forma direta na venda. O que esse cliente conseguiu se libertar de querer ali a tecnologia, de usar o do Obesmart nosso, mudou a vida dele porque ele passou a ser uma pessoa comunicada, comunicável. e coisas simples, ele falou assim, nossa, eu posso conversar com a minha esposa. Ele instalou até um aplicativo, acho que foi a filha dele, instalou um aplicativo que ele consegue vigiar os gados lá através da câmera e ele aprendeu a mexer em tudo. Então, assim, às vezes a gente sabia disso e precisava só de um empurrãozinho. Então, a gente coleciona várias histórias e agora, com essa motivação essa do Carlos aí, e a gente entendendo o propósito nosso, tendo a consciência do movimento Bora Encantar que está acontecendo dentro da Uba Montes, a gente vai ser muito parceiro, vamos colecionar juntas muitas histórias aí, sofrimento, encantadoras. Com certeza. Agora, você se prepara que vocês vão entrar agora no módulo Persistir e lá a gente fala muito sobre Over Delivery, que você pode entregar uma milha extra, superar a expectativa do cliente. Então, é como se o cliente estivesse esperando receber esse pedaço aqui, que é o seu produto e o seu serviço. Só que você já planejou entregar esse pedaço para ele. Então, e o seu cliente com essas entregas adicionais, que tem muita estratégia, muita ação que pode ser feita, a gente consegue, sem sombra de dúvida, gerar um encantamento nele. E aí, João, lá vocês vão entender sobre o poder das mensagens. Por quê? muitas vezes a gente planeja fazer o encantamento, a gente faz tudo para poder gerar esse efeito uau no cliente. Só que aí a gente erra na comunicação. Na hora de transmitir a informação para o cliente, a gente transmite de uma forma errada. E aí, o que acontece? O cliente não valoriza, ele não sente aquilo. Aquilo para ele acaba não fazendo sentido. Então, a gente traz muito o poder das mensagens. E lá, você vai entender, já trazendo um pouco aqui de spoiler para o pessoal até entender um pouquinho como é que funciona, que o atendimento ele tem níveis de maturidade. Sete níveis de maturidade o atendimento. E para cada tipo de maturidade dessa, você tem uma mensagem que você tem que preparar. Então, por exemplo, uma maturidade lá, a primeira maturidade é o perdão. Quando a gente erra, quando a gente não entrega aquilo que a gente prometeu para o nosso cliente, como a gente faz uma mensagem empoderadora de pedido de perdão para o nosso cliente. E a gente ensina a fazer isso lá. Um outro nível de maturidade é o basta. É quando a empresa tem que, de fato, pedir uma oportunidade para o cliente dizendo para ele o seguinte, olha, a gente solucionou e eu preciso de uma nova oportunidade para demonstrar isso para você. E aí, também tem uma maneira empoderadora para demonstrar isso. E o basta também, João, é utilizado para a gente também demitir o cliente. Por quê? Tem cliente que não se conecta com os valores da empresa. Tem cliente que acaba entendendo que os valores dele, aquilo que a gente está oferecendo, não faz sentido. E aí, nós também fazemos a escolha se aquele cliente é o melhor para a nossa empresa. Tem muito cliente que a gente entende que a forma dele pensar, o jeito dele agir, as atitudes que ele tem, até o caráter dele, não faz sentido a gente ter como cliente. Acontece isso. Então, como a gente faz uma despedida, ou seja, a gente se despede do cliente encantadora, ou seja, também nessa hora de você demitir o cliente, você tem uma mensagem empoderadora que você pode levar para ele. Então, o atendimento tem níveis de maturidade, até chegar a nenhum que é a dualidade. Ou seja, para aquele resultado acontecer, depende 50% do cliente e 50% da empresa. Então, como você demonstrar isso para o cliente, que para que ele tenha aquele resultado, ele também tem que fazer algo. Isso é muito utilizado, por exemplo, na cobrança. Quando a gente precisa cobrar o nosso cliente, porque a gente não consegue prestar o serviço, ele não paga. como gerar no cliente uma mensagem empoderadora a ponto dele parar para refletir e pensar o seguinte, que depende, 50% dele, ele não está entregando. Se ele não está entregando 50% dele, fica difícil da gente entregar o nosso. Então, também, na mensagem, a gente tem que pensar nessa parte da dualidade. Até que a gente vai chegando no nível de alto merecimento, que é quando a gente manda uma mensagem para agradecer o cliente, até o momento onde o cliente conquista os seus resultados, que aí você também tem mensagens específicas para falar sobre isso. Então, de um modo geral, a gente consegue pensar muito bem também nos níveis de maturidade para a gente estar encantando o cliente. Então, a gente traz isso lá no módulo Persistir, João. Nossa, vamos entrar nesse módulo Persistir terça-feira. Se pudesse amanhã, já... Que isso, se top. Terça-feira, a gente entra. Inclusive, até comentar com você, a gente está em quarentena, todo o time da UBA Box e nem por isso a gente parou o treinamento, não. A gente começou o treinamento a todo vapor lá na empresa presencialmente e a gente está trabalhando home office e continua. E terça-feira, pessoal, quem está aí do time, se prepare, essa daí vai ser muito top. E todas as aulas que eu assisto, eu anoto tudo. Eu tenho uma mania, o pessoal que está aí, eu tenho uma mania de anotar, de escrever muito. Todos os meus comentários lá nas aulas são textos enormes porque eu acho que, assim, para eu aprender, eu preciso escrever. Eu acho que eu preciso disso. Eu sou lá do modo antigo, eu preciso escrever para eu ter uma percepção melhor. E terça-feira a gente vai entrar aí todo mundo e vai ser muito fantástico. É isso aí. Que top, que top. E lá nós vamos estimular uma coisa importante para quem está acompanhando agora que encantamento tem que ter criatividade. A criatividade é um dos poderes dos encantadores. E para estimular a criatividade tem várias maneiras. Então, por exemplo, lá a gente, vou mostrar aqui, João, não sei se você vai conseguir. Essa daqui é uma planilha de repertório de encantamentos. E aí, dentro da planilha, a gente traz aqui alguns links. É, então, alguns links de curiosidades. Para que serve isso? Para a gente suavizar o atendimento, às vezes levar um toque de humor. E uma coisa que a gente ensina, João, é a gente pegar o nome do nosso cliente, descobrir qual é o significado daquele nome para a gente mandar uma mensagem empoderadora para ele. Ou a gente descobrir a data de aniversário do nosso cliente para tentar fazer ele voltar ao passado para descobrir algumas coisas. Então, por exemplo, você vai entender isso que eu vou trazer esse ingrediente do encantamento agora no Persistir. E aí, você nasceu em 1988, não é isso? Isso! Então, em 1988, você, como é cruzeirense, você nasceu no ano que o galo foi campeão mineiro. Olha aqui, isso daqui a gente ensina lá no método do encantamento, como que você vai trazer um toque de humor. Então, o que que acontece, o que que aconteceu em 1988 no Brasil? O campeão brasileiro foi o Bahia, qual era a novela da época que estava fazendo sucesso, o filme que ganhou o Oscar. Então, a gente traz tudo isso. só, o Arthur Senna foi campeão mundial em 1988. Então, a gente traz tudo isso pra quê? Pra despertar humor no encantamento, pra você levar uma mensagem pro seu cliente que ele fala, nossa, ele parou pra pensar, pra analisar o que que acontecia no mundo no ano que eu nasci. Entende? Isso é surpreender de forma simples o cliente com criatividade. Caraca! Olá! Eu quero começar com o problema que tá trancado lá pra mim, né? Eu queria começar isso hoje. Que top! Assim, cada módulo que passa, o mais bacana, Robson, que assim, a gente tá no módulo persistir e eu percebi que tudo que você falou, eu acho que precisava de eu entender ou surpreender, de eu entender o módulo entregar, que isso é um... Oi, João, deu uma travadinha. Deu uma travadinha aqui? Deu uma travadinha, pode repetir. É. Ah, tá, mas assim, você contando aí o que vem pela frente, eu fiz uma analogia do que nós viemos aprendendo até agora. eu acho que cada módulo, cada passo, por isso que a metodologia que vocês utilizam pra ensinar, ela é muito fácil, ela entra na cabeça assim, muito fácil. Esse é um treinamento que a gente tá fazendo aí tem um mês, é um treinamento, é um test-learning, só que todo treinamento tem uma atividade, tem um desafio, a gente tem feito e assim, um módulo vai encaixando no outro certinho, vai encaixando no outro. Depois a gente até aprende lá o framework, né, pra ajudar a gente. E assim, é muito incrível. Como que eu vou encantar o meu cliente ser o meu atendente não é um encantador? E aí depois você vem não entender, depois você vai não surpreender, agora tem o persistir. Nós vamos voar com esse curso aí, com esse treinamento. Top, top. Show de bola, João. João, pra gente finalizar aqui, você recomenda aí o curso, o método do encantamento? A gente tá com inscrições abertas, inclusive nós vamos encerrar daqui a pouquinho as inscrições do curso, do método do encantamento. Ela encerra hoje, meia-noite, né? E, aliás, às 11h59. É 11h59, virou, virou meia-noite, encerrou as últimas turmas aí, as últimas inscrições. Então fala um pouquinho aí sobre se você recomenda, o que você acredita por que é importante encantar e as empresas aderirem ao encantamento dentro das suas organizações. Ah, que top. Ô, Robson, eu, assim, eu tenho algumas frases comigo que eu aprendo muito com o Carlos, com você mesmo. Se você acha a educação, experimente a ignorância, se você acha caro, se você acha caro investir na educação, experimente a ignorância. Ignorância. E essa é uma delas. Então, assim, eu até pergunto, quem ainda está na dúvida para fazer, se, por exemplo, quanto custa não fazer? A Opa Box, o quanto ela evoluiu com esse treinamento, é, assim, eu não estou falando só o nosso atendimento, não, eu estou falando as pessoas. e esse treinamento, ele é para as pessoas. Então, assim, a gente aprendeu muito. Eu indico o Borekantar, outro dia eu entrei na farmácia aqui, eu fui tão bem atendido que eu virei amigo lá do atendente e comecei, você conhece o Borekantar? Eu estou tão impactado com o que está acontecendo que está mudando a minha vida pessoal e a minha vida profissional que eu fico com vontade de contar para as pessoas. Então, assim, vale muito a pena, vale muito a pena a gente entrou no treinamento depois da semana do tratamento que teve e quando a gente assistiu a gente logo pensou, poxa, eu preciso disso. E a gente foi lá, comprou e a gente foi muito surpreendido porque a entrega foi muito maior do que a gente esperava, surpreendeu a gente mesmo. Na verdade, tudo que vocês ensinam no curso, eu tenho sido impactado diretamente com isso. e, assim, não perca tempo, pessoal. Quem estiver aí, estiver com dúvida, não tiver feito a inscrição ainda, não perca tempo porque o conteúdo é fantástico, surreal, vale muito a pena. Nós temos todos os apoios do mundo, eu nunca fiquei na dúvida de nada, todo mundo aí que eu conheci, o Flávio, a Tati, a Luciana, o Rob, você tem um time surpreendente e eu vou conhecer, depois que passar essa pandemia toda aí, eu vou conhecer todo mundo pessoalmente, tá bom? Com certeza. E estou muito feliz, estou muito feliz e eu quero que todo mundo, gente, entre nesse movimento aí, bora encantar, porque quem está ganhando por isso é o mundo. O projeto seu é maravilhoso, Roque, maravilhoso, assim, eu tenho que ajudar a impactar o máximo de pessoas possíveis, porque eu estou sendo impactado positivamente e tem ajudado muito o João, tem ajudado muito a Oba Box, eu tenho certeza que tem ajudado também todos os encantadores que estão lá conosco, lá. Gratidão, Roque, gratidão demais, gratidão por essa oportunidade e vamos lá, pessoal. Eu que agradeço, João, obrigado, obrigado mesmo. A gente, quando pensou, né, em montar um curso para poder ensinar aquilo que estava acontecendo na Encanto, era por esse motivo, né, para a gente estar impactando o máximo de organizações possíveis, para levar o encantamento para a vida das pessoas, porque não é um curso só sobre atendimento, é um curso da vida, né, e a partir daí a gente se torna seres humanos melhores, a gente atende melhor, a gente entra no estado emocional melhor, a gente transforma emoções das pessoas, a gente tem histórias que a gente provoca, a gente faz, que viram motivo de orgulho para a gente contar isso para o mundo inteiro, para os nossos familiares, para os nossos filhos, e a partir disso, a gente grava, né, a memória do cliente, grava a memória também de muitas pessoas que são impactadas. Muito obrigado, João, pela sua participação aí. A Tati comentou aqui que alguns gestores acreditam que já possuem um atendimento excelente. Eu tenho vários mentores, um deles é o Carlos, eu tenho alguns mentores também na internet, como o Pablo Marçal, enfim, e a pessoa que acha que ela já sabe tudo, que ela não precisa melhorar nada, ela está sendo uma ignorante. Tem uma postagem que eu vi na internet, o cara está abastecendo uma Ferrari e ele vai e faz um comentário assim, até as Ferraris abastecem. Então, se tem alguém achando que, ah, o meu atendimento já é top, não preciso aprender nada, não sabe a oportunidade que está perdendo. Essa pessoa, ela está no ponto A, ela quer ir para o ponto B, e se ela achar que ela já está no ponto B, ela já está enganada. E o mais, e a forma da gente encurtar isso é com o network e aprendendo com quem sabe. E tudo que eu vi até agora, eu confio 100%, Robson, em você, confio 100%. Você realmente se dedicou muitos anos, muito tempo estudando e passando para a gente de forma simples que dá para a gente entender com vários exemplos e com aulas assim que realmente fazem toda a diferença. Eu tenho certeza que todo o time aprendeu, eu aprendi muito, vou continuar aprendendo com você, vou te seguir aí eternamente, é um mentor que eu ganhei. Obrigado. E eu estou respondendo isso da Tati, se alguém está achando que já sabe de tudo, eu acredito que nem você acha isso, porque você está aprendendo aí todo dia com outras pessoas. Com certeza. e essa dica que eu dou também para todas as pessoas que acham e já sabem de tudo. Aprenda, pessoal, aprenda. E o Bora Encantar vai te ajudar a alcançar a excelência mais rápido, vamos dizer assim. Show de bola, João. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Segue firme aí na missão de encantar. Gratidão por ser esse ser humano incrível. gratidão aí também a toda a equipe da Obabox, a todos aí que estão nessa missão de encantar de verdade. Parabéns, viu, cara? Muito obrigado. Eu agradeço também, Robson. Parabéns também e muito obrigado por ser essa pessoa incrível que você é e estar nos ajudando aí de forma muito gostosa, muito prática e etc. Show de bola. Gratidão, amigo. Tchau, tchau. Gratidão, Robson. Um abraço, um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Gente, incrível, né? Incrível conversar com o João. Show de bola. Massa demais. Olha, queria dizer para todo mundo que está aqui acompanhando que as inscrições vão se encerrar hoje às 11h59. Quem quiser adentrar no portal é borencantar.com.br barra portal borencantar.com.br barra portal fizeram uma pergunta qual que era a frase, né? Pediu para repetir a frase e a frase é o seguinte se você acha caro investir na educação experimente a ignorância. Bem, lá no portal do encantamento a gente ensina os cinco passos para encantar o cliente e além disso eu levo estratégias para que você possa ter indicação, né? Porque o resultado que o encantamento traz além de você conquistar mais clientes, né? por meio de indicações você também vai ter uma equipe mais feliz uma equipe orgulhosa isso influencia diretamente no clima organizacional por quê? Porque quando a gente recebe elogio do nosso cliente impacta tudo na empresa tudo quando o cliente ele fala que o produto ajudou a vida dele aquele produto de fato trouxe o resultado que ele esperava elogia o atendimento da equipe a equipe fica empoderada começa a despertar mais confiança e segurança na empresa e infelizmente tem muita empresa que está triste com os seus resultados não em função do que está acontecendo agora mas antes do que estava acontecendo porque não consegue ter elogios com muita frequência na verdade você acaba tendo muito cliente mudo o que é o cliente mudo? ele não fala nem bem nem mal da empresa é um cliente comum e para você ter um cliente fã você precisa superar a expectativa dele e a criatividade reina nessa hora e são coisas simples viu gente? então quem estiver interessado no portal do encantamento aproveite porque está chegando a hora da gente encerrar boraencantar.com.br barra portal gente muito obrigado aí olha